Shovel Knight está em toda parte hoje em dia. Ele está em jogos de luta, jogos de ritmo, plataforma 3D, plataforma 2D e muito mais. Mas um jogo de quebra-cabeça é certamente novo para o cavaleiro Shovel Rose vestido de azul. Entre em Shovel Knight Pocket Dungeon, o maravilhoso spin-off da série Shovel Knight que consegue mesclar os personagens. Vilões e inimigos do clássico jogo de plataforma 2D com quebra-cabeças bem ajustados e mecânica de roguelite, que o tornam difícil de largar. Shovel Knight Pocket Dungeon é um jogo de quebra-cabeça-aventura roguelite de combinação de blocos, que eu sei que parece que acabei de alcançar um balde. Puxar um punhado de gêneros não relacionados e misturá-los. Mas de alguma forma os desenvolvedores Vinian de Yacht Club Games conseguiram para fazer essa mistura funcionar. É simples na superfície. Você controla Shovel Knight, ou um dos 12 outros personagens jogáveis, os move ao redor de uma grade 8x8 em 4 direções. Enquanto blocos e uma galeria de inimigos de Shovel Knight caem do céu como tetrominos em tetris. É tudo muito simples e intuitivo. Você pode eliminar inimigos e blocos movendo-se neles para atacar, mas cada vez que você faz um ataque. Você também recebe dano igual ao estado ofensivo do inimigo, com a principal exceção sendo se seu ataque for um golpe mortal em seu alvo. Quando as coisas ficam enigmáticas é quando você ataca um inimigo adjacente a outros do mesmo tipo. Você só sofre dano daquele que está atingindo. Mas causa dano a toda a cadeia, o que permite limpar linhas inteiras e colunas de inimigos em apenas alguns ataques, já que você só pode receber um determinado número de ataques de inimigos individuais. É fundamental que você busque essas oportunidades para eliminar grandes grupos de uma vez. Felizmente, se você começar a ficar sem saúde, também poderá encontrar poções restauradoras de vida que restauram dois corações por pedaço. É um design incrivelmente bem elaborado para um jogo de quebra-cabeça, e facilita uma tonelada de abordagens diferentes para cada nível. Você pode jogar devagar e se concentrar em otimizar suas correntes enquanto é extremamente cauteloso com sua vida, mesmo correndo o risco de demorar muito e deixar a pilha de inimigos encher-se a um nível incontrolável. Ou você pode jogar rápido e se concentrar em cadeias menores feitas rapidamente, correndo o risco de cometer um erro descuidado ao esbarrar em um inimigo com o qual você não tem HT para lidar. Em geral, jogar pelo seguro vai te levar longe, mas você também é recompensado por um por manter o ritmo. Há um medidor de gemas que se enche enquanto você está eliminando inimigos e obstáculos, e se esgota rapidamente quando você não está. Preencher o medidor de gemas concederá a você um multiplicador que aumentará a quantidade de gemas coletadas ao derrotar os inimigos. E essas gemas podem ser gastas em uma loja em relíquias poderosas com efeitos que variam de aumentar sua vida e envenenar cada um de seus ataques inimigos ou torná-lo imune a perigos como limo, fogo e gelo. Mas o verdadeiro gênio de Pocket Dungeon reside em sua variedade de personagens jogáveis. Escolher um novo cavaleiro é muito mais do que apenas uma escolha cosmética. Pode mudar completamente as regras. Por exemplo, o cavaleiro espectro sofre dano quando acerta uma poção, e só pode restaurar a saúde derrotando inimigos. Propeler Knight é incrivelmente bom quando se trata de derrotar inimigos solitários, mas é punido ativamente quando tenta prendê-los. E meu favorito, Black Knight, começa com Miserous 3 HP, mas tem a habilidade especial incrivelmente poderosa de transformar seu medidor de gema em poder de ataque extra. Isso significa que ele é capaz de matar a maioria dos inimigos com apenas um acerto se você conseguir aumentar seu medidor de gemas até x2 ou x3. Mas o problema é que ele perde esse buff e volta a causar apenas um dano assim que você usar uma poção. Esse elemento de alto risco, alta recompensa. Em quase todos os casos, cada um dos 12 cavaleiros tem um estilo de jogo completamente distinto. Mesmo com cerca de 20 horas, ainda estou voltando e tentando chegar ao final de uma corrida com cada cavaleiro pelo menos uma vez. Não por uma sensação de conclusão. Mas porque cada jogada é divertida à sua maneira, e requer uma experiência única domínio das habilidades e peculiaridades desse cavaleiro específico. No modo de aventura principal do Pocket Dungeon, você percorre uma série de 10 níveis. Quase todos baseados em níveis do Shovel Knight original, e apresentam os mesmos inimigos que você normalmente encontraria lá. As planícies estão repletas de beterrabas, bolhas e boneclangs. A baleia de ferro é o lar dos duráveis Hermíctax. E a Clogvor Clotower está cheia de correias transportadoras e eletrodentes, que rapidamente farão você adivinhar. Atacando-os duas vezes consecutivas. Há uma excelente variedade de inimigos que realmente mantém suas sinapses disparando enquanto você considera cuidadosamente quanto dano cada inimigo fará. Qual será sua resposta quando você os atacar e se você tem, ou não, a saúde necessária para derrotá-los antes que eles o levem fora? Pode ser bastante brutal começar quando você não conhece todas as suas nuances. Mas quando você está um pouco mais fundo e começa a reconhecer imediatamente o que cada um deles faz. É extremamente satisfatório apenas agir sem ter que se sentar ao lado para um inimigo e leia sua descrição. O modo Adventure é estruturado como um roguelite, o que significa que você deve reiniciar do primeiro nível se morrer, mas manter alguma progressão persistente. Embora essa estrutura faça sentido na maneira como incentiva execuções repetidas, seus elementos de progressão parecem um pouco incompletos. Semelhante a jogos como Dead Cells e Enter the Gungeon. Você desbloqueia relíquias que são adicionadas ao conjunto aleatório de itens potenciais que aparecem em execuções futuras. Mas embora este sistema funcione maravilhosamente nesses jogos, aqui ele é muito menos eficaz por uma série de razões. Por um lado, nenhuma das relíquias desbloqueáveis realmente torna as coisas mais fáceis ou contribui para a sensação de fazer algum tipo de progresso. Na verdade, achei o Pocket Dungeon mais fácil de vencer antes de começar a desbloquear quaisquer relíquias, porque as mais universalmente úteis. Como as únicas duas relíquias que dão mais saúde, e uma que dá mais um de dano em seus primeiros ataques. São parte do início 15 e, portanto, cada relíquia adicionada à piscina tornava as chances de piorar um pouco. Eu ainda continuei voltando para o Adventure Mode mesmo com essas pequenas decepções. Porque desbloquear novos personagens primeiro vencendo-os como chefes sempre foi uma emoção. E o verdadeiro final foi um desafio divertido de se lutar. Pocket Dungeon também tem um desafio diário que dá a você uma chance por dia de definir uma pontuação alta com um personagem em particular. Mas mais substancialmente. Tem um modo versus divertido que permite que você enfrente o desafio de inteligência artificial, ou um amigo via multijogador local. É estruturado de forma muito semelhante ao modo aventura, mesmo que você esteja competindo contra um amigo e jogando blocos de lixo sobre ele ao limpar as cadeias. Você também está se movendo por diferentes níveis e comprando uma relíquia usando suas joias entre eles. É um modo tão divertido que não posso deixar de me sentir um pouco desapontado por não ter jogo online. Ou pelo menos um modo de manopla mais estruturado que permite desafiar todo o elenco em lutas cada vez mais difíceis. O pessoal da Yacht Club Games continua sua sequência de sucessos quando se trata de Shovel Knight. Como um jogo de quebra-cabeça, Pocket Dungeon trilha terreno familiar, mas o faz de uma maneira que parece completamente única, seja como um fã de Shovel Knight, roguelites ou jogos de queda de blocos. Alguns dos elementos roguelite parecem subdesenvolvidos, e o modo versus online realmente o teria empurrado para o topo. Mas mesmo com essas pequenas deficiências, está é outra excelente entrada no mundo de Shovel Knight.